E o trabalho que eu fiz com esses professores foi exatamente isso, de como apresentar essas aulas, mostrando sempre a esses alunos o objetivo e o benefício que eles teriam com aquilo. Porque quando você apresenta objetivos e benefícios, o que você faz? Você estimula aquela criança a querer aprender, a querer aprender não só por causa do conteúdo, mas o que aquilo vai significar para ela, como ela vai usar aquilo na vida dela e como ela vai se manter em aprendizado. A flexibilização de raciocínio é extremamente importante nas mais diversas atividades da nossa vida. E cada vez eu acredito mais que o papel do educador, do professor hoje em dia, além de ensinar a matéria, de ensinar o conteúdo, é realmente posicionar essas crianças a como elas tirarem da vida e do universo tecnológico que a gente tem hoje, os melhores benefícios para a vida delas e realmente se desenvolverem como pessoas prósperas, felizes, abundantes e realizadoras nas mais diversas áreas da vida. Legenda Adriana Zanotto